E aí galera do canal, beleza com vocês? Meu nome é Lucas, o nome do canal Bestinha Gamer E hoje galera, eu vou mostrar aqui um método que deixa o seu GTA com a cor mais vivida, uma cor mais legal, tá? E esse método galera, não usa nenhum mod, tá? Tipo, ele não vai adicionar nada no seu jogo É apenas uma configuração que você pode estar fazendo aí nos arquivos do jogo, tá? Pra fazer essa cor mais vivida, essa cor mais legal E como você pode ver, a diferença é enorme, né véi? Tipo de um jogo que tá com uma cor sem vidro, tipo sei lá, uma coisa bem mais preto e branco Um jogo muito com o gráfico mais colorido, mais vidro, mais legal Então bora pro tutorial, ó, como você pode ver aí a diferença que fica, tá? Ó, eu configurei o jogo aqui, deixei aqui tipo uma cor mais baixa Aí em seguida eu aumento a cor dele, deixo no que tá lá aí a cor E fica uma cor mais legal, tipo, ele fica tipo parecido com o GTA V em relação ao aspecto da cor, tá? Fica uma cor mais legal, ó, olha só a diferença galera Uma diferença enorme, ó, o jogo tá normal assim Na primeira tela e na segunda tela aqui vocês podem ver que tá bem, bem coloridão, bem legal, ó, hein? Então bora aqui pro tutorial, hein? É bem fácil e simples Lembrando, o link para download desse mod aí vai tá lá no meu site, tá aí na descrição Sem encurtador de link, link direto, ok? Então galera, é só você baixar o arquivo que vai tá em RAR, tá? Aí você descomprime o arquivo, clicando com o botão direito do seu mouse É, no arquivo em RAR, aí dá um extrair aqui Aí vai sair essa pasta aqui com esse nome GTA IV Correalista Você dá dois cliques dentro da pasta Pega esses dois arquivos aqui, ó, como eu tô fazendo agora, ó Copia Bem simples Vem aqui no atalho do seu GTA IV Abre o local do arquivo E cola aqui dentro, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já tô com os arquivos aqui dentro, tá? E se você, se o seu GTA for dar Steam Você tem que procurar a pasta da raiz do jogo Lá na pasta Steam Steamapps Camon E vai tá lá a pasta do seu jogo, tá? Então isso aí foi o tutorial, tá? Se gostou desse vídeo não se esquece de deixar o like Valeu, um forte abraço pra todos É nóis, hein? Valeu!